Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, domingo, dia 9 de julho, vamos aí divulgar vagas novas, vagas que retornaram, todas disponíveis aí para todos, né? Todos que estão necessitando de uma oportunidade para trabalho. Aqui nesse vídeo nós vamos falar algumas dessas vagas. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, que nós vamos falar de vagas interessantes, tanto novas quanto as que retornaram. Antes, deixa eu só dar alguns avisos. Primeiro, eu peço que você, gentilmente, deixe aí o seu like, para que a gente possa verificar a avaliação que você está fazendo aqui do trabalho da comunidade católica Gerando Vidas. Também queremos deixar claro que nós não somos uma empresa de recursos humanos e nenhuma agência de empregos. Somos uma associação religiosa, graças a Deus, formada por leigos e voluntários que seguem e praticam as doutrinas da Igreja Católica, assim como eu. Acolhemos a todos aqui nas nossas ações, tanto online quanto nas ações presenciais. No dia de hoje nós estamos enviando aí vários encaminhamentos, até às 10 da noite. Então fique atento aí no seu e-mail, na caixa de entrada ou na caixa de spam. Pedimos também que se você puder, seja um amigo ou colaborador. Se você puder, é claro, a nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. Você que está se tornando agora um amigo ou colaborador, hoje, nesse domingo, na parte da tarde, ele é a partir de 2, 3 horas da tarde, nós estaremos fazendo um atendimento específico para os amigos colaboradores. Você que está sendo um amigo ou colaborador nesse momento, você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 982459971, que entre 2 e 3 horas da tarde nós vamos estar lá para te agradecer pelo gesto de generosidade e para saber o que nós podemos te ajudar também. Se for uma oportunidade de trabalho, estaremos te acolhendo. Nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. Então vamos falar de vagas. Ó, vagas novas. Auxiliar de serviços gerais para um centro comercial na cidade de Nilópolis, Baixada Fluminense. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. São duas vagas. Pessoal, se são duas vagas, significa que serão encaminhados os dois primeiros candidatos que fizerem inscrição, que estejam no perfil, né? Oportunidade para auxiliar de produção, para trabalho em uma padaria, confeitaria, grande, tradicional, localizada no bairro de Botafogo. São quatro vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem um link onde você vai clicar e vai abrir o formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 1021. Código 1021. Então você vai colocar lá 1021 e vai preencher o cadastro aí com muita calma, muita paciência, muita atenção. Ok? Então essas são as oportunidades aqui desse vídeo. Quem estiver no perfil dentro da quantidade de vagas receberá ainda hoje, até as 10 da noite, um encaminhamento para as entrevistas que acontecerão amanhã. A partir do momento que essas vagas forem preenchidas, o vídeo sai de divulgação. Enquanto estiver disponível, estaremos divulgando. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.